Olá, meu nome é Nivaldo, pode me chamar também de Caraíba. Eu sou indígena da Intinia Tupiniquim, venho de uma aldeia chamada Caíras Velhas, que fica numa cidade chamada Aracruz, localizada no norte do Espírito Santo. Estou estudando na Universidade Federal do Paraná, sou acadêmico em Medicina e faço parte do PET Litoral Indígena. Quero falar para a minha comunidade que cientista da nossa universidade e de outras do mundo estão muito preocupadas com as mentiras que chegam nas comunidades indígenas sobre a vacina para proteger contra a Covid-19. Quero avisar que essa vacina é segura e muito importante para salvar a vida de todos. Essa vacina foi feita com muito trabalho e estudo para salvar a vida das pessoas. cientistas de grandes universidades do mundo falam o que é segura. Portanto, não acredite nas mentiras. A vacina a olho primeiro para os povos indígenas é uma conquista de nossa luta de muitos anos por respeito. Se hoje estão na lista os primeiros a terem vacinados, é porque fomos ouvidos. As lideranças indígenas e movimentos indígenas estão orientando a todos a vacinar. Muitas comunidades indígenas não têm um bom acesso a médicos e hospitais. Mas a vacina vai ser importante que vai impedir que essa doença leve os idosos e vai diminuir a nossa necessidade de ficar no hospital por muito tempo. Essa vacina vai salvar a vida para nós, acreditem. Eu não fui vacinado ainda porque a vacina não foi liberada para indígenas que estão fora da aldeia. Mas a minha família que está na aldeia, todos já foram vacinados. Com a primeira dose estão todos bem. Espero que todos façam o mesmo. E que Tupã nos proteja. E que Tupã nos proteja.